Os juros a aumentar e o povo a pagar. Cerca de três dezenas de pessoas concentraram-se esta quinta-feira junto ao Ministério da Habitação em Lisboa. Na ação convocada pelo movimento Porta a Porta, Casa para Todos, protestaram contra a especulação imobiliária e o aumento das taxas de juros pelo Banco Central Europeu. Os estudantes deslocados têm um problema muito grave para terem um sítio onde viver aqui em Lisboa, não é? Nós não temos, a maior parte aliás, muito mais de metade dos estudantes deslocados não têm uma cama numa residência pública porque não existem suficientes, não existe o investimento suficiente para que haja residências públicas que sirvam todos os estudantes. Nós vemos todos na situação de termos de recorrer ao mercado privado de alojamento, sejam alugar quartos, alugar casas. Eu sou doente oncológica e tenho uma incapacidade de 60%. Em 2021 fiz todas as alterações bancárias necessárias para ser vista como uma doente oncológica e garantiram-me que não voltaria a pagar juros até ao final do empréstimo, que ainda são muitos anos, ainda são mais 20 anos de empréstimo. E o que é certo é que com esta subida de taxas de juros já me aumentaram o empréstimo 85 euros. É incomportável, não há ordenados que sustentem estas subidas de taxa de juros. É preciso que o Governo imponha que nenhuma família paga mais 35% dos seus rendimentos sobre a sua prestação da casa, é preciso tabular e fixar o valor das rendas a nível nacional e enquanto o Governo não tomar estas medidas, a par da fixação do spread máximo em 0,25 pontos pela Caixa Geral de Depósitos, não vamos ter soluções para este problema. A única certeza que nós temos é que será pela força da luta, pela força das pessoas na rua que isto se concretizará. Foi assim que o Mais Habitação surgiu, a seguir à manifestação do dia 1 de Abril. As medidas que vimos a seguir ao dia 22 de Junho também vêm na sequência da manifestação da população. É essa a resposta que o Governo quer, é essa que nós lhe vamos dar. A força das ruas mostra a dimensão do problema. É este problema gritante que está a afetar milhares e milhares de pessoas, quer no que diz respeito ao arrendamento, quer no que diz respeito à prestação da casa em que pagamos ao banco e com o aumento das taxas de juros, as pessoas estão cada vez mais numa situação dramática que o Governo não pode ignorar. O Banco Central Europeu anunciou hoje uma nova subida das três taxas de juros diretoras em 25 pontos base, tal como na reunião anterior. O custo de vida aumenta, o povo não aguenta.